Olá, gente! O Rio Grande do Sul, mais uma vez, está sendo solidário. Já enviamos para o Rio Grande do Sul 11 bombeiros que já estão trabalhando lá, equipados. E agora, mais 15 bombeiros também equipados que estão partindo para o Rio Grande do Sul para a gente poder ajudar a salvar vidas de pessoas que estão lá alcançadas pela sorte e chuva. Então, para nós, ter uma estrutura como nós temos no Rio Grande do Sul, na Defesa Civil, que permitiu atuar no sul do estado do Rio Grande do Sul, permite a gente ser solidário também lá no Rio Grande do Sul. Isso é muito importante porque mostra que o estado organizado pode, de fato, salvar vidas. Três equipamentos daqueles estão sendo encaminhados para o Rio Grande do Sul. Três continuam lá em Mimoso. Aquele equipamento ali é de ultrafiltragem. Filtra e deixa a água pura, com condições de ser consumida, com água barrenta, água sem condições de ser consumida, e produz 1.500 litros por hora. Então, isso ajuda muito em um local em que você perde a capacidade de tratar a água. Uma ajuda a mais, além do incentivo, além dos outros equipamentos, embarcação, por exemplo, também três equipamentos desses para ajudar a filtrar a água de comunidade lá no Rio Grande do Sul.